E aí galera, beleza? Aqui é o Aluguin, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera. É o seguinte, hoje vamos jogar mais algumas partidas de Skywars aqui no Minecraft Games galera, é isso aí. Eu tô percebendo que vocês estão gostando bastante dos vídeos aí de Skywars, nos últimos vídeos eu tentei jogar meio que loucamente na zoeira, ruxando que nem louco. Eu percebi que vocês gostaram bastante e o feedback foi bem positivo, então eu vi que os vídeos pegaram muitos likes, bastante views, vocês gostaram bastante desses estilos mais loucos, ruxando, jogando mais pela diversão e sei lá, indo que nem louco matando geral quem tá aparecendo na frente galera. Então, se vocês querem que eu continue fazendo vídeos assim, deixem um gostei pra eu saber galera, vamos tentar marcar uma meta da hora de likes, sei lá. Eu não peço geralmente uma meta de likes, mas sei lá galera, me surpreendam. Se vocês querem mais vídeos nesse estilo, jogando Skywars aqui no canal, ruxando que nem um maluco, me surpreendam nos likes aí galera. Vamos tentar chegar a uma marca bem da hora de likes. Se vocês querem vídeos de outro estilo, sei lá, estratégias ou desafios ou sei lá, vídeos diferentes, deixem ideias aí nos comentários. Eu sinto que eu já fiz muito tipo de vídeo de Skywars, muitos estilos diferentes, sei lá. No começo eu dava algumas dicas, fiz vários vídeos de desafios, né, tentando ganhar sem armadura, sem espada. E fiz também muitos vídeos aí de estratégias jogando em time ou ruxando que nem um maluco. Então, eu quero saber de vocês galera, tô, sei lá, digamos que com falta de criatividade. Apesar de eu tá jogando Skywars mais pela zoeira, né, talvez eu possa tentar ensinar vocês algumas dicas. Não faço a menor ideia, vocês pensam aí em coisas muito legais, então deixem nos comentários. Galera, sem mais enrolação, vamos para o vídeo, vamos jogar umas partidas de Skywars no estilo que eu mais gosto. Que é ruxando que nem um maluco e matando quem aparecer na nossa frente. Então, vamos lá. Beleza galera, acabei de entrar aqui na primeira partida. Vamos jogar no mapa do deserto. Já vamos começar na freneticidade maníaca, galera. Eu coloquei um nick maior da vez, acho que é Mamba, Mamba329, sei lá. Eu só queria dizer que eu tô jogando a primeira partida com o novo mouse que eu fiz unboxing esses dias aí no canal, né, que é o Razer Mamba. Então, vamos ver se eu vou conseguir jogar bem com esse mouse. Galera, eu tô me acostumando ainda, não tô jogando muito bem com ele, sei lá. Não me acostumei muito bem ainda com o mouse, apesar de ser bem parecido com o outro mouse que eu tinha. Esse aqui tem uma sensibilidade diferente, ele é sem fio, então tem que me acostumar um pouquinho ainda com o mouse. É estranho pra caramba. Vamos ver se eu vou fazer bonito ou se eu vou fazer feio com o mouse novo, galera. Mas eu acho que em breve eu já vou estar acostumado e vamos estar fazendo jogadas muito boas, tipo essa aqui. Vai, regaça, regaça, regaça. Morreu, morreu, morreu. Beleza, beleza, beleza. Nossa, o cara conseguiu se jogar ainda, não sei como. Bom, vamos dar uma olhada no mapa. Ali tem um loucão com espada encantada. Vamos continuar ruxando aqui, galera. Vamos continuar ruxando porque vocês estão ligados que eu gosto de dar uma ruxada louca no mapa do deserto. Bom, tem dois caras ali na frente. Vamos matar esses vagabundos. Tinha um achievement table aqui. Olha o cara vindo aqui, galera. Nossa, mano. Pera aí, vamos ver se eu consigo fazer uma jogadinha boa. Tô vindo um cara atrás de mim. Não, é só na frente mesmo. Tô meio louco. Bom, tem dois caras ali. Eu acho que eu vou esperar eles tretarem um pouco. Tem um cara lá na frente que fica meio de ver. Ó, quando eles forem tretar, galera... Deixa eu mandar uma flechada naquele ali. Beleza, matei aquele. Nossa, eu matei com a flechada. Bacana, bacana. Matei um mais um. E agora, vou jogar uns ovos nesse aqui. Ah, e o cara saiu bem na hora, galera. Cadê minha água? Onde é que eu botei essa água? Beleza, tá aqui. O cara saiu bem na hora. Eu ainda tenho mais uma flecha. Vamos tentar fazer um caminho aqui. Vamos colar pra ele. O cara, ele vai jogar flecha. Sabia. Safado. Ai, errei. Errei. Nossa, sai, 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 sai. Caraca. Meio coração, se esconde Nossa, galera Meio coração O cara tinha uma espada Smite, que bosta Quem que é smite, cara? Bom, eu tenho que ficar muito de olho, galera, porque Tem um cara indo pro fist ali Eu tenho três flechas E eu posso tentar acertar ele Eu não posso deixar esse cara chegar no fist, galera Vai lá, tem dois caras Acertei um Nossa, eles tinham água Putz, galera Ok, vamos pensar então com inteligência Tem um time de dois caras ali na frente Eles estão colocando água O que vai dificultar muito Pra derrubar qualquer um dos dois E um deles tá com um peitoral de ferro E o outro tá sem nada E eu ainda tô sem vida, vamos chegar aqui Na espreita, eu acho que os caras não me viram ainda Galera, deixa eu ver se eu consigo empurrar algum deles Tem que empurrar aquele cara ali Foi, 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 foi Nossa, eu vou empurrar esse aqui também Caraca, empurrei os dois caras, galera, beleza Beleza Vou tentar colar ali E tentar tirar alguma água Nossa, o cara já voltou O cara já voltou Ai, vai rápido Sai, sai, sai Os dois voltaram Não, não, não Nossa Droga, 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 droga Ai, vai dar ruim, galera Vai dar ruim Só se eu conseguir chegar muito rápido ali em cima Eles vão tirar as águas e não vai dar tempo Ai, vocês viram o que eu tentei, galera Vocês viram o que eu tentei Eu poderia até tentar chegar ali em cima Mas acho que não vai dar tempo de colocar uma água ali Eles já devem estar tirando minha água Eu tenho uma flecha ainda Será que eu posso usar essa flecha pra alguma coisa? Vai, sobe rápido Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, não vai dar tempo Ai, não deu tempo, galera Não deu tempo Tem alguma coisa que eu posso fazer? Posso meter uma flechada no cara Morre, morre, safado Morre, desgraçado Eu morro se vem comigo Beleza, galera A vingança é um prato que se come frio, galera Apesar de eu ter morrido Valeu muito a pena Pela morte desse cara, pera aí Será que, o louco, o cara colocou um balde de água aqui O cara colocou um balde de água aqui O cara tá me salvando, galera Como assim? Time, time, time Time, 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 time Faz time, faz time, cara Não, 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 nossa, velho Ai, eu pedi time pro cara Eu sou muito traíra Eu matei o parceiro dele e pedi time E tá rolando treta ali em cima Que isso? Que isso? Time, time, o cara matou o outro O cara matou o outro, galera Eu tenho um balde de água, eu tenho um balde de água aqui Rápido, tá se formando uma camada de pedra Tá se formando uma camada de pedra Como assim, velho? Como assim, velho? Ai, vou morrer pra lava Não, 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 para, 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 para Merda, 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 merda Mentira 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 que eu morri pra lava Eu tava na água, galera Vocês viram? Eu tava aqui assim na água Putz Fiz merda Bom, vamos acompanhar O confronto final, galera Eu, nossa, inacreditável Eu tava morrendo Eu consegui matar um cara Que tava na ponte Vamos observar Esse confronto final, galera Aqui está o Enzo Amaro Gamer Ele não faz ideia De que aquele outro cara tá voltando Agora acho que ele se tocou Aquele cara tá muito ferrado Ele vai morrer assim como eu morri, galera Essa lava é muito traçoeira Eu tava nesse bloco aqui assim E comecei a tomar dano de lava Sendo que eu tava na água Talvez ele consiga subir Mas aquele Enzo ali tá bem ligado Bom, vamos ver de qualquer jeito Quem é que vai conseguir vencer Ele vai morrer, galera É, aconteceu com ele a mesma coisa que aconteceu comigo Ele morreu pra lava Lava traçoeira demais Caraca O Enzo acabou ganhando Parabéns, GG, cara Beleza, galera Agora que a gente já jogou uma no deserto E quase conseguiu vencer Faltou pouco mesmo Vamos jogar uma agora no mapa The End Que é um dos meus mapas preferidos Eu tô pensando Qual kit que eu vou pegar Na última partida eu fui de paladino Agora Talvez eu possa pegar o Homem-Fogo Ou talvez o Arqueiro Bom, vamos de Arqueiro Ou vamos de Encantador Eu acho que eu vou de Encantador, galera Porque eu lembro que nesse mapa É fácil conseguir X-Bottle Então a gente consegue bastante experiência Beleza Vamos começar aqui Pegando todos os nossos itens E Encantando a nossa espada Ou talvez Eu espere um pouco E tente encontrar uma espada de pedra Que eu tô ligado que tem Nesse baú aqui de baixo Eu acho Vamos ver Espada de pedra Beleza Agora eu preciso voltar rápido ali em cima Antes que alguém me mate Ah, eu queria pegar esse baú aqui do End Ih, não tem nada Já pegaram, droga Beleza Vamos subir aqui rapidão Rápido, 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 rápido O pessoal já tá se matando Eu preferi não ruxar tão loucamente O que é isso aqui, mano? O cara tá aqui na minha base Ô, louco, velho Você tá doidão, tio? Ou será que essa aqui era a base do cara? Não sei, galera Bom, enfim O cara já era Deixa eu meter aqui uma espada de pedra Vamos colocar level 1 Sharpness, beleza Vou colocar o arco aqui Level 1 Também Power, beleza E vamos jogar esse encantamento aqui Mais 3 levels Nossa, que beleza Vamos colocar o peitoral Um breaking Que bosta Vamos colocar isso aqui Protection, beleza Eu gastei um level à toa aqui Bom Não faz problema Não tem problema Galera Vamos continuar aqui Agora que eu tô muito equipado Eu acho que vai ser mais fácil De conseguir vencer Então Vamos pra essa direção aqui Acabou o bloco Preciso comer um pão Beleza, galera Tô vendo que tem um cara ali na frente E tem um cara que tava ali atrás Eu acho Vamos continuar Por essa direção aqui Já tem uma ponte feita Beleza Tem um cara ali na frente Mas ele tá fazendo uma ponte Vamos continuar seguindo por essa direção Pra ver se eu consigo pegar aquele cara ali da frente Galera O povo já tá se matando Nem tive chance de matar muita pessoa até agora Matei um cara só Esse aqui não vai nem ver De onde veio a espadada Beleza Morreu já Peguei umas flechas 9 flechas Beleza Tem um cara ali O que que tá rolando ali, mano? Um matou o outro Tá uma treta insana ali Eu podia tentar ir pro meio Ou eu podia rushar e matar aqueles dois caras ali Então vamos fazer isso Que eu acho que vale mais a pena, galera Opa Matei aquele cara ali na flechada Beleza Tinha um cara que eu acho que tava naquela água aqui É, exatamente Acho que ele tá aqui embaixo Ai, droga Achei que ia cair na água Errei o... Ai, caraca Tô quase servido O cara tá ali embaixo Errei o salto, galera É o que eu queria falar Tem algum item aqui? Mais ou menos Putz, o cara tá meio louco aqui, galera O cara... Ó o cara aqui Ô, o cara desviou Malandro Cadê ele? Bom, vamos fazer um pulo assassino aqui, galera Vamos fazer um pulo assassino aqui Que hoje eu tô louco Beleza Acho que eu matei o cara Se ele não... O cara não morreu, velho Você tá de sacanagem com a minha cara Morre aí, vai Ô, desgraça Não, não desvia Não desvia que é pior Não desvia que é pior Não desvia que é pior Que eu vou atrás de você Ô, ganhei, galera Nossa, essa foi muito rápida Ô, louco Vamos mais uma Bora lá Beleza, galera Entrei aqui numa partida Do mapa do deserto Novamente Vamos ver se dessa vez A gente dá sorte E consegue vencer Eu vou de kit Deixa eu dar uma pensada Acho que eu vou de kit Homem de Fogo, galera Vamos começar Com uma espadinha de madeira Com o Fire Spect Vai nos dar uma vantagem aí no PVP Vamos ver se a gente consegue fazer uma partida bacana E rushar aí Pra tentar uma vitória no mapa do deserto Vamos lá Começando em alguns segundos Vamos já pegar os itens e vamos rushar, galera Do jeito que eu gosto Do jeito que eu gosto Beleza Pega os itens aqui rapidão Deixa eu pegar organizado já Do jeito que eu gosto de ficar no inventário E já vamos pra cima dos caras, galera Beleza Vamos aqui rapidão O cara tá jogando poção de experiência Então isso é da hora Ele é encantador Já vai pra baixo Já vai pra baixo Falou, falou, falou Vamos continuar aqui, galera Beleza O cara morreu no ar ali ainda De fogo Da hora Pena que eu não peguei as flechas dele, né Seria bem interessante Se eu conseguisse as flechas do cara Esse outro aqui tava fazendo fonte Já era, já era, já era Pulou pra cima do outro Nossa, galera O cara ficou parado, velho O cara ficou parado O cara nem reagiu Nem reação Beleza Precisava de uns blocos Cadê os blocos desses caras? Acho que eles droparam tudo Bom, até agora Matamos acho que três Demos um double kill ali E matamos outros Outro Agora há pouco Cadê o povo, galera? Já, já Tipo assim Matamos mais que AIDS, tá ligado? Os caras já sumiram já Tem mais quatro ali de mim Aqui tem algum item? Não Uma espadinha de madeira só Vamos pra cá, então Olha, tinha um cara Olha, o cara aqui não pegou os itens Eu acho que ele caiu no meio do jogo Ou antes de entrar Não faço ideia Caraca, só tem mais um cara? Como assim, galera? Como assim, mano? A gente plantou Ebola Nossa, que mancada, velho Implantamos uma doença aqui Que os caras morreram Nem chegaram perto da gente, galera Mas aquele comecinho ali Valeu a pena Ô, louco Tá cheio de item ali E o cara já tá ali na frente, galera Nossa, quase que eu acerto a flecha Pera aí Vamos com calma Tenho cinco flechas Vamos usar isso aqui com sabedoria O cara pode tentar me dar uma flechada E me matar aqui Então Opa Nossa, mano Ops Eu esqueci de fazer o caminho ali O cara quase me matou, galera Pera aí que o cara tá vindo pra cima Mandou uma flechada aqui Quase que eu acerto nele Acertei uma Acertei duas Acertei três Morreu Falou, meu fera É nóis GG, galera Matamos quatro Ok Foi muito rápido e muito louca Mas foi uma partidinha bacana GG Bom, galera Então foi isso para o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem um gostei aí Pra vocês incentivarem E peçam aí O que vocês querem De vídeos de Skyward Nos comentários Galera Vou ficando por aqui E vejo todos vocês no próximo vídeo Falou Galera Galera